Boa tarde galera, estamos na área com os Donos da Bola Paraná para todo o estado e pedindo como fazemos todos os dias as suas participações em nossa página no Facebook os Donos da Bola PR. Bom, enquanto nós aguardamos os resultados das investigações sobre esta tragédia, uma verdadeira tragédia que acabou atingindo o futebol brasileiro, o futebol mundial, a queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Estamos aguardando desfecho de investigações, resultados, enfim, tudo o que está fazendo o povo brasileiro, o povo da cidade de Chapecó e nós aqui que também perdemos pessoas muito próximas de todos nós, tudo o que está fazendo todos nós sofrermos, vamos continuar aguardando. A decisão da Copa do Brasil acabou sendo adiada, a decisão da Copa Sul-Americana foi cancelada, a última rodada do Campeonato Brasileiro ficou para o outro final de semana, dia 11, ou seja, o futebol brasileiro está verdadeiramente de luto. Ontem o repórter Bruno Henrique foi ouvir duas pessoas muito especiais, próximas de Caio Júlio e também do zagueirão Gustavo. Caio Júlio, que tinha como assessor de imprensa e grande amigo Adriano Ratman, o jornalista Adriano Ratman. E o Gustavão, campeão brasileiro pelo Atlético em 2001, tinha em Mário Sérgio Pontes de Paiva, o primeiro treinador daquele ano, um paizão. Vamos acompanhar as reportagens. Acordei às quatro horas da manhã com uma ligação da Adriana, esposa do Caio, me dizendo que tinha caído o avião e tentando que eu pudesse ajudá-la com informações do hospital, por exemplo, sobre os sobreviventes. E até agora, no meio da tarde, eu ainda fico imaginando, será que eu não estou dormindo ainda, será que não é um sonho, vou acordar e tudo vai mudar. Uma tristeza sem tamanho para o futebol, não só o Mário Sérgio, perdi outros amigos queridos do futebol, e o Mário, desculpa até, sempre foi um... A gente fala no futebol, a gente tem os pais, né? O Mário Sérgio, com certeza, foi um paizão meu no futebol, aqui no Atlético. Está sendo muito difícil para todos nós, ainda não assimilamos o golpe. Hoje, mais uma vez, difícil estar aqui fazendo o programa, porque essa tragédia está judiando de cada um de nós, de cada um dos brasileiros. Mas agora é a hora de sorrir, porque eu tenho uma novidade para vocês. Dental Win. Dental Win é um plano odontológico diferente, porque ele também oferece cobertura estética. Ou seja, além de todos os benefícios de um plano dental comum, com ele você ainda tem direito a aparelhos dentários, próteses, serviços de clareamento e muito mais. Dental Win é um plano com qualidade a mil dental. Isso significa uma ampla rede credenciada, clínicas de urgência 24 horas e autorização imediata do tratamento coberto. Pode confiar. Ligue agora 041-3004-4778-3004-4778 e contrate agora o seu Dental Win sem burocracia alguma. Você escolhe como pagar, hein? Boleto à vista, boleto mensal ou nos cartões Elo, Visa e Master em até 12 vezes. Consulte o seu corretor. A mil dental. Seu sorriso ainda tem muitas conquistas pela frente. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. E na volta tem muito mais. Não sai daí. Estamos de volta. E diante de toda essa situação triste, esse momento delicado pelo qual estamos passando, eu preparei uma matéria e convido a você que está em casa a acompanhá-la agora. Não dá pra negar. Fomos todos pegos de surpresa nas primeiras horas de ontem. Uma tragédia que abalou a cidade de Chapecó, o país inteiro, o mundo. O dia 29 de novembro de 2016 entrou para a história do esporte e do mundo da forma mais triste e comovente que se possa imaginar. Todos, de alguma forma, perderam amigos, irmãos, filhos, pais, ídolos. As mais diversas formas de manifestações que se espalham por todos os cantos do planeta nos fazem parar, pensar e refletir. O minuto de silêncio nos leva a silenciar nossos pensamentos e nossos corações. O choro e o desespero alheio nos remetem a mesmo que por alguns instantes trocar de lugar com pessoas que nem conhecemos. A tragédia do dia 29 de novembro nos mostra que, de alguma forma, todos nós somos chapecoense em nossas vidas. Nos organizamos, nos planejamos, tentamos dar um passo de cada vez, sem pressa alguma, no sentido de alcançarmos nossos objetivos e conquistarmos nossos sonhos de vida. Em nossas trajetórias, quantos feitos improváveis já realizamos? Quantas vezes já nos salvamos no último instante? E quantas e quantas vezes já comemoramos e extravasamos nossas vitórias e nossas alegrias, hein? Assim como clubes e torcedores que esquecem a concorrência e a rivalidade. Também sabemos deixar de lado nossas diferenças para oferecermos amor e solidariedade ao próximo. E então, o improvável acontece. O vermelho e preto, de repente, fica verde. O verde pode não ficar vermelho, mas fica preto. E esse é só um, dentre incontáveis exemplos de que, mesmo na dor, podemos aprender a exercitar o amor, o perdão, a tolerância e a solidariedade. Hoje, somos todos chapecoense. E se continuarmos assim, com toda a certeza, faremos desse mundo um lugar bem melhor para se viver. Para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem ou mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É, sem dúvida alguma, um momento de muita reflexão para todos nós. Bacana a iniciativa dos clubes, né? De cederem jogadores gratuitamente para a chapecoense. De pedirem à CBF que a chapecoense não seja rebaixada nos próximos três anos. O Atlético Nacional da Colômbia abrindo mão da final da competição da Copa Sul-Americana. Pedindo que a Comebol dê o título à chapecoense. Tudo isso é muito bonito. Mas a reflexão sobre toda essa situação, a vida, o respeito ao profissional e ao ser humano, deve ser muito maior neste momento. Com isso eu encerro os donos da Bola Paraná de hoje e passo a bola para ele na redação da Bande Curitiba. Bruno Henrique Moldovan Silva com o Bande Cidade, primeira edição. Valeu, galera. Tamo junto!